As botas com certeza é objeto de desejo das mulheres neste inverno e aqui na Outlet The Shoes tem uma infinidade de modelos, uma mais linda do que a outra Driven. Quantos modelos lindos! De todos os gostos, Lu. Cano longo, over knee, cano curto, cano médio, enfim. Tudo aquilo que é maravilhoso. Maravilhoso de verdade, gente. Tem tanto, mas tanto modelo. Estes que vocês estão vendo é só uma amostra de tudo que tem aqui. Mostra mais pra lá, Thiago. Olha só, gente. Cada modelo incrível, espetacular. Eu tenho certeza que você vai achar um que combina com o seu estilo. Com certeza. Inclusive parcelamento especial. Olha só! Muita novidade na loja. É tudo que a gente gosta. Parcelamento, botas incríveis com parcelamento especial. Outlet The Shoes, sempre trazendo parcelamentos incríveis pra você e você ainda pode concorrer a prêmios. É isso aí. Tem promoção do cupom premiado Outlet The Shoes. Venha pra loja, venha preencher o seu cupom que fica onde, Dri? Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5210. E qual é o telefone da loja? 3305-5770. A sua bota neste inverno está na Outlet The Shoes. Corre pra cá. Paraíso do Calçados é aqui, na Outlet The Shoes. Vem pra cá. Vem pra cá.